Olá para você que acompanha o Portal Norte de notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. E o prazo para os contribuintes declararem o imposto de renda tem até o dia 30 de junho. Em Manaus, 51 mil contribuintes ainda não prestaram contas. E em novo Boletim Epidemiológico, divulgado hoje pela Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas conta com 63.731 casos confirmados de covid-19, com mais 14 mortes pela doença nessas 24 horas. E o evento Campus Party Transare Amazônia, que seria realizado em Manaus entre os dias 18 e 22 de março deste ano, teve a data adiada para os dias 9 e 11 de julho e acontecerá em formato digital. Para mais detalhes sobre essas e outras notícias, clique aqui no link abaixo. Eu sou Ceiba Monique, do Portal Norte de notícias.